Te louvamos, Senhor Pelo Teu amor Tua graça é real Nos aceita como filhos Bendizemos, Senhor Pelo Teu santo nome No Teu nome está Toda a Tua glória Vamos Te adorar E Te bendizer Pelas muitas maravilhas Que tens feito Por nos alcançar Livrar-nos da morte E por dar-nos de graça Uma vida eterna Te louvamos, Senhor Pelo Teu amor Te louvamos, Senhor Tua graça é real Nos aceita como filhos Bendizemos, Senhor Pelo Teu santo nome Bendizemos, Senhor O Teu nome está Toda a Tua glória Toda a Tua glória E por dar-nos de graça Uma vida eterna Te adorar Te bendizer Te bendizer Te bendizer Pelas muitas maravilhas Que tens feito Por nos alcançar e dar-nos da morte E por dar-nos de graça uma vida eterna E por dar-nos da morte